Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Macar. Agradecendo os nossos parceiros, os patrocinadores do programa Laticínios GG, Eletrônica Jamas, Zilogás e Zé do Queijo Frios e Laticínios. Você acompanha todos os dias, né, assuntos diversos no programa Encontro Marcado. E aos domingos nós temos o Encontro na Cozinha. Para você acompanhar no Instagram, no Facebook, no YouTube, é Encontro Marcado do Catu. Hoje, uma deliciosa receita, uma receita saudável, fácil de fazer, é a torta salgada de tapioca. Acompanhe, então, os ingredientes, o passo a passo da nossa torta salgada de tapioca no Encontro na Cozinha. Você vai precisar de 8 colheres de sopa de tapioca, 3 ovos, 6 colheres de sopa de requeijão, meia colher de chá de sal, uma colher de chá de fermento em pó, meia cebola picada, 1 tomate em cubos, cortado em cubos, 12 azeitonas, eu usei azeitona preta, 150 gramas de queijo mussarela cortado em cubos, em torno de 50 gramas de queijo mussarela ralado, mais um tomate e orégano a gosto. Bom, vamos fazer o nosso prato. Você vai colocar no recipiente a farinha, a goma de tapioca, os ovos, a misturada, coloca o requeijão, mexe, põe um pouquinho de sal, coloca o fermento, continua mexendo suavemente, o que você mexeu, incorporou tudo aí, você entra com a cebola picada, com as azeitonas, com o tomate picado, com o queijo mussarela em cubos e aí você numa forma untada e enfarinhada, uma forma de 20 por 20 centímetros, eu coloquei essa massa, aí por cima eu coloquei a mussarela ralada, o tomate em rodelas, salpiquei o orégano a gosto e levei para um forno pré-aquecido, 180 graus, por 40 minutos. Ficou pronta a nossa torta. Gente, é muito legal. E nesse finalzinho, eu quero agradecer, enquanto vocês estão vendo as imagens aí, o Marcião todo contente com mais essa torta, eu quero agradecer a Zilogás, o Zé do Queijo, também a Eletrônica Jamas e Laticínios GG, que são os patrocinadores do programa, e os nossos queridos acompanhantes, né, os que acompanham o nosso programa, os seguidores do programa Encontro Marcado, do Encontro na Cozinha. Não é que ficou bom? Faça você também e até domingo que vem. Tchau, gente!